Mendes, Maiença ou Moguncia, cidade de dois mil anos, capital da Renânia Palatinado, um dos estados alemães onde a televisão educativa já se integrou no ensino. Esta escola, situada na cidade natal de Johannes Gutenberg, o inventor da impressão com tipos móveis, foi uma das etapas da viagem de estudos realizada por uma delegação de representantes brasileiros da TV Educativa. Durante um programa intensivo, os visitantes do Brasil se informaram pormenorizadamente em diversas cidades deste país sobre a atual fase de desenvolvimento da teleeducação na Alemanha. Além das escolas, foram visitadas também as estações produtoras e transmissoras dos programas da TV Educativa Alemã, efetuaram-se contatos com representantes dos Ministérios Estaduais da Educação e tiveram lugar demoradas conferências. Este moderno complemento audiovisual do ensino escolar é recebido pelas crianças com a maior naturalidade. Comandante Paulo Dias de Souza, vice-diretor da Fundação Centro Brasileiro de TV Educativa do Ministério da Educação e Cultura. Qual o interesse que os trouxe aqui a República Federal da Alemanha? O problema com relação à República Federal Alemã e o nosso problema de televisão educativa começaram há dois anos atrás, quando verificamos a possibilidade de, através do governo alemão, obtermos a doação de um estúdio de produção, a célula mater da produção de televisão educativa no Brasil. Esses estudos e esses contatos foram realizados nesses dois anos e chegaram agora, basicamente, a um ponto final, através de uma assinatura, de um contrato, através do Ministério de Relações Exteriores. Em 1972, o equipamento deverá estar instalado e em funcionamento no Brasil. Este centro terá como função a produção de matrizes educacionais básicas para a televisão. Professora Mora, da Fundação Padre Anchieta de São Paulo. A televisão na Alemanha não é comercial? No Brasil, tensiona-se transformar também a televisão educativa numa cadeia nacional, numa rede nacional de televisão? Creio que estamos, atualmente, muito próximos dessa solução. Houve uma primeira experiência com as associadas que transmitiu o programa da Fundação Brasileira de TV Educativa, o programa do artigo 99, em cadeia, através das associadas. A partir de junho deste ano, nós estamos transmitindo este programa, através de TVs comerciais, em todos os estados do Brasil. E é curioso observar que está havendo, da parte das emissoras comerciais no Brasil, um interesse pela programação de ensino, de vez que o público corresponde muito entusiasticamente a esta programação. De maneira que eu acredito que, proximamente, teremos no Brasil uma grande rede de TV Educativa. Professor Carrion, presidente do Conselho Administrativo da FEPLAN, no Rio Grande do Sul. Dos contatos feitos e das experiências colhidas aqui na República Federal da Alemanha, nessas semanas, há algo que possa ser aplicado na televisão educativa no Brasil? Enquanto que aqui predomina a televisão como elemento complementar na educação, nós, no Brasil, teremos que usá-la mais, pelo menos, de momento, como elemento de ação direta educativa. O que não invalida, entretanto, o grande aproveitamento que poderemos fazer, principalmente no nível universitário e no nível secundário, como elemento complementar da educação que se dá, tanto na universidade como no colégio. A experiência nossa, portanto, foi muito válida. E poderemos, no futuro, creio, numa correspondência maior com o trabalho que se faz na Alemanha, aprimorar ainda mais a experiência, que daqui levamos o nosso sistema teleeducativo. Por nós, muito obrigado, senhores, e desejamos um pleno êxito à TV educativa no Brasil.